A Uni Nova FAP no mês de julho faz aqueles tradicionais cursos de férias. E esse ano não poderia ser diferente. Tem mais cursos e mais aprendizado para você que quer ficar bem na fita. Olha aqui, curso de férias e eu estou aqui com essa turma que vai comandar. O professor Fábio que está aqui comigo, que ele que é o coordenador de tudo isso, ele fica aqui fazendo durante o mês de férias, está todo mundo de férias? Eles não estão não, eles estão dando conhecimento, não é isso professor? Como sempre colocamos, os cursos de férias Uni Nova FAP é uma oportunidade para viajar em novos conhecimentos. E para esse semestre agora de julho, que as aulas terão início no dia 15, nós estamos ofertando 64 cursos em 14 áreas do conhecimento. Então tivemos mais uma vez a preocupação de convidar ministrantes de experiências nas suas áreas de atuação, de reconhecida qualificação. Estamos colocando no nosso site, uninovafap.edu.br, todas as informações dos 64 cursos que irão começar agora dia 15. Adianto que alguns já estão praticamente esgotadas as suas vagas em função da própria limitação. Então é importante que antecipem as inscrições para poder participar dos nossos cursos. A gente está trazendo três cursos na área de dermatofuncional, na parte de estética. Entre eles está a massagem relaxante, a limpeza de pele e a drenagem linfática, que é novo. Eu estou com eles desde a segunda edição e a gente está trazendo, cada vez mais tem vindo muitos alunos. Então eu queria convidar todos a participar. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, tanto mulher como homem. E não só fazer para o bem, para você, para você ficar mais bonito, mas como uma renda extra. Quem é profissional pode também entrar nessa hora, não é isso? Com certeza. Quem vai casar, olha aí uma boa dica, né? Quem está noivinho de aliança, é a hora de aprender como viver a dois, é isso? Planejamento desde os preparativos do casamento até a vida a dois. Aquilo que eles desejam comprar, casa, veículos, planejar viagens, como planejar uma poupança. Então é muito importante. E também nós iremos ministrar um curso direcionado para aquele que deseja montar o seu próprio negócio. Ou seja, você vai fazer uma análise e verificar a viabilidade desse projeto de investimento. O nosso curso História da Moda é História da Moda Décadas e Estilo. Então, assim, a intenção é discutir um pouco sobre os vários estilos da moda no decorrer das décadas do século XX ao século XXI. Promovendo uma discussão bem dinâmica, né? É um aprofundamento na história da moda, né? Tendo a moda com uma perspectiva cultural. Porque eu percebo muito que as pessoas têm um interesse pela moda atual. Mas é interessante a gente ter um conhecimento de como que chegou no que a gente tem hoje, né? Nessa moda que é produzida hoje. Então essa é a intenção do curso, é apresentar esse decorrer da história da moda, né? Contextualizando com a história, com os acontecimentos do século XX ao século XXI. E vai ser bem dinâmico com filme, com discussões. Que é para aprender bem esse pessoal que quer participar. É um curso que traz, assim, várias competências que esse profissional tem que desenvolver para estar aí saindo na liderança, para estar se sobressaindo nesse mercado de saúde que é tão competitivo, né? Então a gente vai falar um pouco do comportamento empreendedor nas organizações, no serviço público e também essas relações interpessoais que são formadoras de times para bons resultados. A partir do dia 15, olha aqui, do dia 15 ao dia 31 de julho, o lugar é aqui. É aqui que você vai passar as suas férias no conhecimento. Uninova Fápio, um orgulho para todos nós.